Em 2 de dezembro de 2016, o mundo viu o lançamento de um novo álbum dos Rolling Stones, após 11 anos. Um álbum que leva os Stones de volta para o Blues de Chicago, para o Chess Studios e para a raiz do que é o Rock'n'Roll. Mesmo com os fãs ansiando por músicas inéditas, Blue and Lonesome não deixou a desejar, e alavancou uma venda inicial maior que a do álbum A Bigger Bang, mostrando que o Blues nunca morre. Keith Richards disse que o Blue and Lonesome praticamente se fez sozinho, mas ele pode ser considerado o grande responsável pela existência desse disco. Um disco que não estava nos planos da banda, já que eles entraram no estúdio em dezembro de 2015 com a intenção de gravar novas faixas, e foi o que eles fizeram. Segundo o produtor Don Walsh, eles começavam a gravar de tarde e terminavam só às 10 ou 11 da noite. Mas em uma das pausas das sessões de novas canções, Keith decidiu trabalhar em um cover de Blue and Lonesome, de Little Walter. Ele chamou Ronnie para acompanhá-lo nesse trabalho. A intenção era tocar algo familiar para esquentar o lugar, já que os Stones nunca tinham gravado por lá. Mas, ainda segundo o produtor Don Walsh, Chris Sharma, o engenheiro de som que trabalhou com eles na gravação desse disco, foi quem apertou o botão gravar. Mick Jagger gostou da ideia de gravar canções de blues, e ele voltou para casa para vasculhar sua coleção de discos e ver o que ele encontrava, o que a banda poderia gravar. O que todos acreditam é que se eles tivessem dito que iriam gravar um disco de blues, talvez esse álbum não existisse. De tão repentino que foi o jeito como Blue and Lonesome nasceu. Em duas faixas do álbum, temos o sensacional Eric Clapton, que assistia aos Stones em pubs no início da década de 60. Everybody Knows About My Good Thing, originalmente gravada em 1971, por Little Johnny Taylor, e composta por Miles Grayson e Lerman Horton. E I Can't Quit You Baby, originalmente gravada por Otis Rush, em 1956, e escrita por Willie Dixon. As duas faixas tem o toque do Slow Hand, que estava no estúdio ao lado, gravando o seu próprio álbum, o I Still Do, também lançado em 2016. Ronnie Wood afirmou que Clapton nunca tocou tão bem. Em abril de 2016, no lançamento da Exhibitionism, Ronnie Wood acabou com a curiosidade de muita gente ao dizer que os Stones tinham gravado 11 músicas, após terem entrado no que ele chamou de uma onda blues. Como Mick Jagger já chegou a afirmar, às vezes Ronnie fala demais. Mas essas declarações de Wood foram necessárias, já que haviam muitos boatos desde dezembro de 2015 sobre o novo álbum. Um desses boatos dizia até que Jack White seria o produtor do novo disco dos Stones. Mas na época do lançamento da Exhibitionism, esses boatos estavam sendo deixados de lado, pois toda a atenção estava sendo voltada para as entrevistas que a banda estava dando sobre a exibição. Porém, um novo boato começava a dar as caras só para deixar o pessoal ainda mais ansioso. Quando o disco será lançado? Wood já tinha dito que o novo álbum poderia ser lançado até o fim de 2016. E em 6 de outubro daquele ano, as notícias oficiais finalmente apareceram. O primeiro single do álbum foi Just Your Fool, uma adaptação de Little Walter para I'm Just Your Fool de Buddy Johnson. Os singles seguintes foram Hate To See You Go, gravado originalmente por Little Walter em 1955, e Ride Them On Down, uma adaptação de 1955 feita por Eddie Taylor, de Shake Them On Down de Buka White, gravada em 1937. As duas músicas foram as primeiras do álbum a serem tocadas ao vivo pelos Stones, Ride Them On Down, em 7 de outubro, e Just Your Fool, em 14 de outubro de 2016, durante o festival Desert Trip. Algumas dessas músicas não eram apenas escutadas pelos Stones na juventude, mas também eram tocadas ao vivo como parte do set do primeiro ano da banda. Como Little Rain, onde Keith afirma ter sentido a presença de Brian no estúdio enquanto a tocava. Em entrevista para a revista Uncut, Richard afirma que a última vez que ele tinha tocado essa música de Jimmy Reed tinha sido com Brian Jones. O guitarrista continua, dizendo que enquanto ele tocava essa música no estúdio, de repente ele viu Brian surgindo em sua frente. Muitos disseram que Keith disse isso de forma metafórica, mas vai saber, né? O álbum foi gravado em três dias, mas algumas entrevistas promocionais depois do anúncio do disco ter sido feito, Keith disse que talvez tenham sido cinco. O que se sabe é que entre os dias 3 e 15 de dezembro de 2015, os Stones estavam no British Grove, estúdio de Mark Knopfler. Músicos que acompanham os Stones ajudaram na gravação de Blue and Lonesome, Daryl Jones, Chuck Lavelle e Matt Clifford. O álbum ainda contou com a participação especial de Jim Keltner, apenas na percussão de Hoodoo Blues, de Otis Hicks e Jerry West. O álbum, lançado em dezembro de 2016, estava em primeiro lugar em 40 países, apenas três dias após o lançamento. E esse foi mais um vídeo da Rolling Stones Brasil. Aqui na descrição você encontra um link para uma playlist feita por uma colaboradora da RSB, com todas as versões originais de cada música do Blue and Lonesome. Não se esqueça de passar pela nossa página do Facebook e deixar a sua curtida. Dê aquele like nesse vídeo. Inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Tenham todos uma ótima semana. E até o próximo domingo. E até o próximo domingo.